Lidia André Beltran Félix foi descrita como uma garota alegre, amorosa e cheia de energia. Aos 18 anos, ela cometeu um erro pelo qual pagou com a própria vida. Aqueles que deveriam ser seus amigos não lhe deram a oportunidade de reparar sua falha e a condenaram. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian. Obrigada por estar comigo mais um dia me apoiando. Hoje, eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no México e os convido a conhecer os detalhes da história. No final, você pode deixar seus comentários sobre o caso e se achar o conteúdo interessante e informativo, peço que deixe o like e inscreva-se no canal, porque dessa forma você estará nos ajudando a continuar produzindo. Lidia André Beltran Félix nasceu em Culiacán, uma cidade do estado de Sinaloa, no ano de 2002. A garota, que foi a segunda filha de três irmãos, passou toda a infância e adolescência nessa cidade, localizada na região noroeste do México. Lidia era filha de Maria Viviana Félix, mas não havia uma boa comunicação entre mãe e filha, e por não se darem muito bem, Lidia morava com a avó, Andréa, na colônia Guadalupe Vitória, na mesma cidade em que nasceu, Culiacán, enquanto Maria Viviana, sua mãe, residia com seu marido na cidade de Costa Rica, também localizada em Sinaloa. Em meados de 2020, como qualquer jovem de 18 anos, Lidia estava se divertindo muito, saindo com seus amigos, indo a festas e saindo para passeios. Gente, só pra deixar claro aqui, sei que estávamos em plena pandemia no ano de 2020, porém, foram essas as informações que encontrei. Estou falando isso porque algumas pessoas pensam que eu crio uma história, e não é assim. Como foi no México, só me resta confiar nas informações que foram divulgadas pelas mídias locais. Continuando, Lidia era uma jovem sociável, popular, com muitos conhecidos. Além disso, sua aparência chamava a atenção das pessoas ao redor. Ela era bonita e tinha 1,70 de altura. De acordo com seu tio, Braulio, que não teve o sobrenome revelado, sua sobrinha era muito querida, e em sua opinião, ela vivia intensamente. Lidia e suas amigas eram festeiras, o que ele achava normal para jovens daquela idade. Em uma dessas noites de diversão, Lidia conheceu Paola Nereida Medina, que trabalhava como enfermeira e tinha uma irmã mais velha, chamada Helena Milagros. Na mesma noite, Lidia também conversou com Irandi Abigail Monarres, que era mãe de dois filhos pequenos. A química entre Lidia e as duas jovens foi instantânea. Sabe quando o santo bate? E em um tempo muito curto, elas se tornaram boas amigas, ou pelo menos, foi o que pareceu. Lidia nunca imaginou que seu destino mudaria para sempre depois de conhecê-las. No início da noite de 30 de junho de 2020, apesar de ser uma terça-feira, Lidia saiu por um tempo para se divertir. Primeiro, foi uma pequena festa, onde Paola e Irandi, suas novas amigas, estavam presentes. Lá também estavam outras amigas, incluindo Itzel, uma garota que tinha o apelido de Latina. Depois da festa, Lidia saiu com um grupo de pessoas no veículo de um amigo de Paola e Irandi. Os jovens estiveram presentes em vários lugares, incluindo um mirante muito popular na região, até que finalmente decidiram ir para a casa de Kelly, Michelle e Barra, uma garota menor de idade conhecida por todas as garotas do grupo. De acordo com as informações publicadas pela mídia local, Kelly convidou as jovens para passar a noite, o que coincide com as declarações dadas pelo tio de Lidia. Ele disse que sua sobrinha avisou a família que passaria a noite na casa de uma amiga. Naquela noite, depois de assistir a um filme e passar um tempo na casa de Kelly, Lidia foi dormir na casa de um amigo e passou a noite lá. No dia seguinte, 1º de julho de 2020, Lidia e Itzel receberam várias ligações de Kelly, dizendo que alguém havia furtado algumas joias de sua casa. As jovens já estavam em suas respectivas casas e lhe disseram que, naquele momento, não sabiam de nada sobre o assunto, mas que iriam perguntar entre seus amigos a respeito e também concordaram em informá-la se descobrissem alguma coisa. Kelly também conversou com Paola sobre o ocorrido e foi ela quem elaborou um plano para ajudar sua amiga a recuperar as joias furtadas. Paola disse que conhecia algumas pessoas que poderiam aplicar alguns métodos violentos para fazer o responsável pelo furto confessar. No final da tarde do mesmo dia, 1º de julho de 2020, por volta das 18h30, Lidia estava em casa com sua avó quando alguém bateu na porta. Ao abrir, Lidia se deparou com Paola e Kelly, que pareciam muito chateadas e irritadas. Com alguma violência, elas lhe perguntaram novamente sobre as joias, a insistência foi tamanha que, em meio ao nervosismo e a tensão do momento, Lidia apontou Itzel, outra amiga delas, como responsável pelo ocorrido. Imediatamente, Paola e Kelly a pressionaram para que as acompanhasse para falar com Itzel a fim de confrontá-la. Praticamente à força, colocaram Lidia em um Toyota Corolla cinza. O veículo era dirigido por Erandi, que estava acompanhada de seus dois filhos e a irmã de Paola, Helena. Quando chegaram à casa de Itzel, a situação ficou muito mais tensa. Paola e Kelly bateram no rosto da garota e, agressivamente, exigiram que ela devolvesse o que havia subtraído. Apesar de, repetidamente, Itzel ter refutado as acusações das jovens, elas não acreditaram, continuaram com os questionamentos e com uma atitude cada vez mais violenta, golpeando-a entre uma e outra pergunta. Em meio a essa situação difícil, Lidia desabou. Ela não conseguia mais suportar e ver como sua amiga estava sendo maltratada, então assumiu a responsabilidade pelo furto e disse que as joias estavam em sua casa. Mais uma vez, Paola e Kelly recorreram à força para colocar Lidia no carro e voltar para a casa onde ela morava com sua avó. As duas jovens ameaçaram Lidia, dizendo que usariam um pedaço de madeira para golpeá-la e infligir sérios danos ao seu corpo, caso ela as fizesse perder tempo. Então, ao chegar na residência, elas revistaram a bolsa de Lidia e encontraram parte das joias. Lidia estava muito assustada e prometeu que lhes pagaria o valor equivalente ao que estava faltando. Mas Paola e Kelly ficaram furiosas e não entenderam o motivo do furto. Apesar de terem obtido a confissão de Lidia, algumas das joias e uma promessa de pagamento, novamente Lidia foi levada de sua residência e colocada à força no veículo. A avó de Lidia tinha presenciado tudo e essa foi a última vez que viu a neta. Desde então, ninguém da família teve notícias dela. Maria Viviana, mãe de Lidia, soube dos fatos e entrou em contato com o Itzel, a jovem que tinha sido acusada falsamente por Lidia, que lhe deu alguns detalhes sobre o ocorrido. Maria Viviana também procurou por fotos das amigas de sua filha em uma rede social, imprimiu as imagens e as mostrou a Andrea, a avó da jovem, que imediatamente reconheceu as garotas que haviam levado sua neta de sua casa. Com todas essas informações, a mãe de Lidia apresentou uma queixa às autoridades, na qual ela acusou Paola e Erandi, Helena, irmã de Paola, e Kelly, a dona das joias, pelo sequestro de sua filha. Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, 2 de julho de 2020, em um terreno baldio em Colônia, um bairro de Culiacan, um corpo foi encontrado totalmente carbonizado. Os restos mortais estavam tão deteriorados que era impossível determinar sua identidade e também, à primeira vista, não pôde se estabelecer se era um homem ou uma mulher. Com todas as evidências coletadas no local do crime, o escritório do promotor abriu uma investigação sobre o homicídio. Imediatamente, começaram as pesquisas para estabelecer a identidade da vítima, esclarecer as circunstâncias da morte e encontrar os responsáveis. Ao mesmo tempo, aconteciam as buscas para encontrar Lídia. O Ministério Público, os investigadores e os especialistas cumpriram os protocolos estabelecidos para casos de desaparecimento, considerando que a jovem tinha sido tirada de sua casa contra sua vontade. Durante os dias que se seguiram, as autoridades convocaram várias pessoas a darem seus testemunhos e, depois de obter informações suficientes, em meados de julho do mesmo ano, foram emitidos quatro mandados de prisão. Em questão de poucas horas, a polícia prendeu três das supostas autoras do crime e implicou Paola, Erandi e Kelly, faltando apenas Helena, irmã de Paola, que não havia sido localizada. Como parte dos esforços para encontrar Lídia, a polícia realizou várias buscas, durante as quais foram coletadas evidências que poderiam esclarecer o caso. Por outro lado, para determinar se o corpo queimado, encontrado em 2 de julho, se tratava da garota desaparecida, amostras de sangue foram coletadas dos parentes de Lídia para exames comparativos de DNA. Todavia, apesar de concordarem com a coleta das amostras, todos os parentes e amigos de Lídia tinham esperança de encontrá-la viva. Enquanto a busca continuava e os especialistas faziam progressos com a análise genética, em 12 de julho, foi realizada uma audiência, durante a qual as três detidas foram acusadas pelo desaparecimento e sequestro de Lídia e foi decritada a prisão preventiva. Os investigadores responsáveis pelo caso solicitaram os registros de geolocalização dos telefones celulares das indiciadas. O objetivo era determinar a rota que elas seguiram após pegar Lídia de sua casa, aproveitando os dados armazenados pelas antenas repetidoras. Quando as chamadas são feitas de um celular, uma mensagem de texto é enviada e até mesmo quando o aparelho é conectado à internet. Dessa forma, foi possível determinar que Paola, Kelly e Helena, que ainda estava foragida, viajaram juntas desde a tarde de quarta-feira, dia 1º de julho, até a manhã de quinta-feira, dia 2. Os registros revelaram que elas estiveram em Guamútil e em Salvador Alvarado para depois retornarem a Culiacan. Autoridades e parentes ainda estavam procurando por Lídia quando receberam a notícia que ninguém desejava. Em 14 de julho, soube-se que, de acordo com os resultados da análise comparativa de DNA, os restos mortais encontrados carbonizados em 2 de julho eram de Lídia André Beltran Félix, de 18 anos. Familiares e amigos da garota ficaram completamente arrasados. Foi muito doloroso descobrir que Lídia havia sofrido uma morte horrível. Depois de ser brutalmente espancada, a jovem foi pulverizada com combustível e teve o corpo incendiado. A investigação tomou um rumo inesperado e as autoridades tiveram que se concentrar em descobrir se as jovens acusadas pelo desaparecimento de Lídia também estavam envolvidas em sua morte. Kelly, a dona das joias, admitiu aos promotores que tinha participado do desaparecimento da vítima e foi levada perante um juiz do Tribunal Juvenil especial porque, como foi dito anteriormente, ela ainda não havia alcançado a maioridade penal. Paola e Erandi compareceram perante um segundo juiz chamado Juan Luiz. A defensora pública, Maritza Manchado, advogada de Erandi, pediu ao magistrado que lhe concedesse a liberdade sob fiança, já que a acusação não foi capaz de determinar seu grau de participação direta no crime do qual ela foi acusada. Até aquele momento, só havia sido provado que Erandi estava presente quando Paola e Kelly retiraram Lídia de sua casa. O juiz aceitou os argumentos da defesa e decidiu libertar a jovem, mas proibiu-a de deixar a cidade. Dessa forma, se a acusação obtivesse novas provas contra Erandi, seria fácil prendê-la novamente. No caso de Paola, seu advogado, o defensor público, Robles, solicitou que a acusação relacionada ao desaparecimento fosse retirada, tendo em vista que já haviam encontrado os restos mortais de Lídia e novas acusações deveriam ser apresentadas. No entanto, o juiz rejeitou seus argumentos e decidiu manter Paola em prisão preventiva até o final das investigações. Através das redes sociais, os familiares de Lídia expressaram seus agradecimentos às pessoas que contribuíram para a busca da jovem. Também disseram que as culpadas pela morte da jovem encontravam-se presas. Nos dias que se seguiram a identificação do corpo, enquanto começava o processo para que as supostas responsáveis respondessem por suas ações, amigos e colegas da vítima organizaram um protesto que teve início em frente à Catedral de Culiacan e foi até o escritório do promotor-geral de Sinaloa. Os manifestantes que carregavam faixas e vestiam camisetas verdes marcharam e gritaram, exigindo esclarecimento sobre o crime e pedindo prisão para os culpados. Repetidas vezes, participantes levantaram suas vozes para dizer que Lídia havia sido levada viva e que era a viva que a queriam. Durante a manifestação, os participantes exigiram que o caso fosse resolvido, mas também exigiram o fim do desaparecimento de mulheres e de feminicídios. De acordo com os números da Secretaria do Sistema Nacional de Segurança Pública, até maio de 2020, seis casos de feminicídio foram registrados no estado de Sinaloa e entre janeiro e junho do mesmo ano foram registradas 13 investigações por feminicídio, crime previsto no Código Penal mexicano. Na quarta-feira, 22 de julho de 2020, foi realizada uma nova audiência da qual a mídia foi expulsa. Marlene Cristina Lopes, promotora especial em casos de violência contra a mulher e população vulnerável, garantiu perante o juiz que Erandi e Paola participaram conjuntamente no desaparecimento e feminicídio de Lídia. Erandi que, como foi dito, havia sido libertada alguns dias antes por não haver provas que a implicassem diretamente no crime, perdeu esse benefício depois que novas provas contra ela foram apresentadas pela promotoria. Também foram apontadas como responsáveis pelos eventos Kelly, a menor e a irmã de Paola, Helena, que ainda estava foragida. Meses se passaram sem que houvesse qualquer progresso no processo contra as acusadas. Em outubro de 2021, reportagens da mídia alertavam que, mais de um ano após o crime, Paola e Erandi estavam detidas no centro penitenciário de Aguaruto. Na mesma época, comentou-se que Helena, a irmã de Paola, continuava foragida. Por meio das redes sociais, a família e os amigos de Lídia continuavam a pressionar por justiça. Eles postavam mensagens com imagens das acusadas. Além disso, regularmente, organizavam protestos exigindo punição e também pedindo rapidez nas investigações que levariam à prisão de Helena. No sábado, 25 de junho de 2022, dois anos após o crime contra Lídia, uma audiência foi realizada na sede regional do Centro de Justiça Criminal Acusatória. Paola e Irandi foram consideradas culpadas pelo feminicídio contra Lídia, mas foram absolvidas da acusação de desaparecimento. A juíza descreveu todos os fatos ocorridos, fez referência às provas para apoiar a conclusão de culpa e acrescentou que era possível estabelecer o envolvimento de três homens no crime, mas até então não foi possível identificá-los. Em 1º de julho de 2022, exatamente dois anos após o crime contra Lídia, a Procuradoria-Geral do Estado de Sinaloa informou, por meio de um comunicado, que Paola Nereida Medina foi sentenciada a 50 anos de prisão depois de ser condenada como a principal autora do feminicídio. Erandia Abigail Monarres foi sentenciada a 24 anos, nove meses e um dia de prisão. Além disso, foi imposta a ambas uma reparação financeira de cerca de 440 mil pesos mexicanos, um pouco mais de 20 dólares, de acordo com a taxa de câmbio da época. Kelly, que era menor de idade na época em que os fatos ocorreram e dona das joias, recebeu uma sentença de três anos de prisão. Enquanto isso, Helena, irmã de Paola, ainda estava foragida e era procurada pela polícia por seu envolvimento no crime, porque as autoridades conseguiram estabelecer que o interrogatório e o brutal espancamento da vítima aconteceram na casa de Helena. Os parentes de Lidia expressaram sua satisfação com as sentenças proferidas, embora, obviamente, não tenha feito sua dor desaparecer. Por outro lado, uma das envolvidas, Helena Milagros Medina, ainda tem seu paradeiro desconhecido. Então, eles afirmaram que continuariam exigindo a continuidade das investigações até que sua acusação e prisão fossem feitas. Eles também esperam que isso leve à verdade sobre o suposto envolvimento de três homens no crime. Essa tragédia nos faz refletir sobre o valor inquestionável da vida. Devemos aprender com essas terríveis histórias na esperança de que elas parem um dia. Somos chamados a construir uma sociedade na qual o respeito e a compaixão prevalecerão sobre a intolerância e a violência. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.